Música Saudações durante anos, eu vim em paz, mas se você quiser treta Você já parou pra analisar de forma lógica como era o dia a dia dentro da Arca de Noé? Se a sua resposta for sim, com certeza você já chegou a mesma conclusão que eu Ou seja, quem ficou do lado de fora da Arca morreu afogado em água Mas quem ficou dentro da Arca morreu afogado em cocô e xixi É, muita bosta e muito mijo Mas antes de falar sobre a história verdadeira da Arca de Noé Quero avisar que ficarei um tempo sem postar vídeos Pois tive um problema com as minhas companheiras e terei que ir até a minha casa E a viagem, xiii, é longa, leva meses Eu senti que você achou estranho o fato do ETzinho aqui ter mais de uma companheira do sexo feminino Eu sei que o brasileiro e a maioria dos povos durante anos são monogâmicos Mas em nosso planeta isso é normal O cara que tem disposição e que é forte e viril, assim como eu Pode ter quantas companheiras quiser Assim como também a mulher pode ter quantos companheiros quiser Desde que estejam oficialmente documentados E que esse homem ou essa mulher seja o membro principal da instituição familiar Do contrário Traição em meu planeta é pena de morte Agora vamos falar um pouco sobre a história da Arca de Noé Que foi passada de geração em geração História essa que não passa de um conto pra criança dormir Aliás, as histórias da Galinha Pintadinha são melhores que essa história aí, hein Levei os vídeos da Galinha Pintadinha pros meus 34 filhos assistirem E foi uma alegria só Ué, ter mais de 20 filhos em meu planeta é normal Principalmente pra mim que tenho 22 companheiras Hehe, vamos conquistar o universo E falando em números De acordo com a sua bíblia A Arca tinha um comprimento de 135 metros 22,5 metros de largura 13,5 metros de altura 3 andares que se repartidos igualmente Dariam 4,5 metros de altura Qual é a altura de uma girafa? 5 a 6 metros de altura Então, um dos andares teria que ter 6,5 metros no mínimo Onde ficariam os animais maiores Sobrando dois caixotes Digo, dois andares de 3,5 metros Onde ficariam mamíferos Herbíblos e aves de todos os tipos e tamanhos Menos o pica-pau, né Senão ferrava com a missão Mas... E os animais que viviam em água doce? Porque, pô, não precisa ser gênio pra saber que com uma enchente em escala mundial As águas do mar se misturariam com as águas da chuva E se tornariam em um todo salgadas Será que esses animais também cometeram algum pecado pra merecer uma morte tão cruel? Continuando o raciocínio Após a porta da arca se fechar E mais 57 dias para as portas se abrirem Os animais ficaram dentro da arca por 1 ano e 6 dias Agora, quantos animais entraram na arca? Você sabe? Não sei! Mas sabemos quantas pessoas entraram na arca Que foram 8 Então, partindo desses dados Logicamente falando Podemos dizer que Cada humano na arca teriam 380 metros quadrados Repleto de fezes e urinas Para limpar Todo santo dia Agora imagine Imagine não Calcule a quantidade de fezes e urinas Que 1 Apenas 1 elefante Expele por dia Sendo que 1 elefante come 125 quilos de comida por dia São aproximadamente 90 quilos de fezes E 160 litros de urina por dia Agora calcule a quantidade de fezes e urinas Gerada nessa arca por dia Somando todos os animais E falando de alimentação Se cada elefante come 125 quilos de comida por dia E tinham 2 elefantes na tal arca Então era um total de 250 quilos por dia de alimento Só para os elefantes Isso significa que Noé e sua família Conseguiram estocar 46,37 toneladas de comida Só para os elefantes que são herbívoros Mas vamos falar um pouco dos carnívoros Um casal de leões Consome por dia 12 quilos de carne Então Noé teria que estocar 4,45 toneladas de carne Para que eles sobrevivessem na arca Ou então Deixar que eles comessem Um dos elefantes Aí Já resolveria um problema Vamos agora voltar As fezes e urinas expelidas Conforme as instruções Para a construção da arca Era para colocar Apenas Uma janela Na parte de cima Aí eu te pergunto O cheiro de bosta E mijo Não matava os humanos E os animais intoxicados? Ah Mas para todos os adoradores Da bíblia Encontra uma solução Para justificar Essas incoerências E qual seria A explicação Mais fácil Que os adoradores Da bíblia Encontram para defender Essa história Como verídica O famoso Milagre de Deus É simples Se esconder Nesse argumento Quando não se pode Explicar De forma lógica Afinal Já é corriqueiro Ver que esse Deus Citado pelos hebreus Faz de tudo Para favorecer Um só povo Como O povo eleito E os demais Mata todo Mó Falando nisso Ainda hoje Não consigo entender Como os adoradores Da tal bíblia São contra a pena de morte Se o próprio Deus Que a bíblia defende Corrigir os crimes Do tal Povo eleito Com a pena de morte Não é de se espantar Que existem Muitas pessoas Que não acreditam No pai Também Vender o pai Como um deusinho De terceira categoria Qualquer ser humano Com um pouco de bom senso E conhecimentos lógicos Rejeitaria essas informações E é por isso Que eu sempre apoiei A propagação Do livro de Urântia Que mesmo resumindo Vários temas Ainda é o compêndio Mais fiel Sobre a história De vocês E até da minha Também Pois sou do mesmo Sistema estelar Que vocês Mas voltando Para a arca E os seus milagres Conforme muitos estudiosos Da bíblia Alegam Os animais Ficaram Hibernando Durante todo esse tempo Só que Na bíblia Não está escrito isso Então Significa Que os estudiosos Da bíblia Que usam esse argumento Estão Implantando Informação Na bíblia Que já é normal De se acontecer Ou seja Se a bíblia Não disse E um estudioso Especulou Que é isso Significa Que Todas as pragas Constantes Na bíblia Recairão Sobre ele Então Por que ainda Hoje Existem pessoas Corajosas Que adulteram As informações Da bíblia Que já são Adulteradas De fábrica Sem qualquer medo De sofrerem Com as pragas Anunciadas No apocalipse Por causa De dois motivos Um A certeza Que as informações Da bíblia Estão adulteradas E dois A certeza De que o pai Sendo 100% amor Não faria mal A suas criaturas Mas esse medo Que durante anos De mentes fracas Tem é justificável Afinal Foi pra isso Que o livro De apocalipse Foi incluso Na bíblia Só para fazer Você morrer De medinho Do inferno E continuar Submisso Aos Ilustres Sacerdotes Sem contestar Agora pense Ser humano Se Deus Tivesse criado Um tal inferno Seria um lugar Maravilhoso Para viver Pois se Ele é puro Amor E perfeição Tudo que ele criar Também será baseado Nesse perfeito amor Deixem de ser Crianças espirituais Olhem para Deus Como ele é 100% amor A justiça dele É baseada No amor Perfeito Que ele oferece A nós Dia após dia Agora Agora um recado Exclusivamente Para os ateus Você Só não acredita No pai Porque te venderam Peixe podre Então te deixo Aqui um desafio Baixe o livro De Urântia Leia Somente Eu disse Somente A parte 3 e 4 Do livro De Urântia E eu duvido Muito que você Continuará Sendo ateu Aceita o desafio? E por falar em Apocalipse Medindo o inferno E blá 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 Saiba você Que o autor Desse livro Não se chamava João Mas Conheceu o apóstolo João Ouviu as suas histórias E realmente Estava preso Em Pátimos Ele era um senhor Com uma mente Já desgastada Pelo tempo Estava preso E você sabe Que a pessoa Quando está presa A criatividade Flui né Aí você junta Tudo isso Com uma bela E refrescante Noite de sono Tintas Penas E papiros Dá no que? Um livro amedrontador Que foi muito útil Para o imperador Constantino Manipular E conquistar Os povos Pela religião E até hoje Funciona Pois a arma De doutrinação Que ele criou Fez com que Quase todas As religiões Do mundo Se tornassem Escravas Da igreja católica E você aí Chamando os católicos De adoradores De imagens E objetos Mas você Também é um adorador De imagens E objetos Ou você teria coragem De pegar a sua bíblia E botar fogo nela Claro que não né Pois você também É um adorador De imagens E não tem condições Psicológicas De se livrar Do seu amuleto E depender E depender Somente Do espírito Da verdade Assim como O mestre Jesus Instruiu Mas Vamos deixar Esse papo De subserviência Voluntária Para outro vídeo E voltar a falar Sobre a força Em alto mar Onde eu estava E estava mesmo Assim Milagres de Deus Os bichinhos Entraram na arca E ali Caíram em um soninho Profundo Durante Um ano Em seis dias Oh meu Deus Os pseudos Estudiosos Da bíblia Que dizem isso Esquecem do aviso Do deus da bíblia Que disse a Noé Me leva contigo De toda a comida Que se come E a junta Para ti Este será Para mantimento A ti E a eles Ou seja Não teria Lógica alguma Levar comida Para os animais Se eles fossem Ficar ebernando Meu Deus Ai Vocês são muito Inocentes mesmo Sabe Mas ainda assim Aprendi a amar Esse planeta E o seu povo Afinal Foi esse planeta Que o patrão Escolheu para viver E é por isso Que lhe contarei A versão original Sobre a história De Noé Que realmente existiu Mas o tal Dilúvio Universal Nunca aconteceu A última enchente Cobrindo toda a face De Urântia Aconteceu ainda Na época Arqueozoica E sobre Noé Bem Como eu contei No vídeo anterior Os sacerdotes Presos no cativeiro Da Babilônia Queriam ligar É mais fácil De um dos três filhos De Noé Ser a origem De Abraão Mas na verdade Noé era apenas Um fabricante De vinho Que morava Em uma colônia Chamada Arã Que ficava A beira de um dos rios Da Mesopotâmia Ele tinha o costume De registrar Os períodos De alta do rio E ia De casa em casa Avisando a todos Os vizinhos Para construírem Suas casas de madeira E no formato De um barco Onde toda noite Nas épocas De enchentes Deveriam colocar Seus animais Para dentro De casa E por causa Dessas recomendações Todo mundo Tirava sarro Da cara dele Até que um dia O que Noé Previa De fato Aconteceu Veio uma chuva Mais forte Que de costume E o rio Transbordou E todos Que moravam A margem desse rio Morreram afogados Adivinha Quem se salvou? Apenas Noé E a sua família Na tal Casa flutuante Que ele tinha construído Não se esqueça De largar Aquele like maroto Ou aquele deslike Sem vergonha Compartilhe Em suas redes sociais Para abrir os olhos De outras pessoas E é claro Se inscreva no canal Para ser avisado Quando o próximo vídeo For lançado Vem comigo Que eu te levarei Além das fronteiras Dos seus conhecimentos Que eu te levarei Que eu te levarei Obrigado.